Eu passei esses vídeos para vocês assistirem, para vocês primeiro terem noção de que realmente é uma sucessão de fatos que vão acontecendo e que vão desencadeando outros tantos fatos. Então, a história não pode ser vista nunca com uma projeção isolada, um único fato ocorrente e pronto, se acabou. A gente não pode olhar desse jeito. Então, muitas coisas aconteceram antes para que o Brasil agora, vamos supor, não estamos em 2020, estamos aqui no ano de 1920, na verdade, vamos voltar aí, dá quanto? Dá 100 anos? Dá, né? Vamos voltar aqui em 1920? Não, 1820, 200 anos. Vamos voltar 200 anos atrás e vamos observar mais ou menos o que está acontecendo aqui no nosso Brasil nessa época, 200 anos atrás. Então, a gente já sabe que o Dom Pedro agiu autoritariamente, de uma maneira bem fora daquilo que ele tinha dado como palavra, desmembrando aí, né? Assembleia Constituinte, né? Fazendo com que ela não funcionasse mais, agindo de uma maneira super autoritária, utilizando aí o direito do poder moderador, né? E a gente também começa a perceber a insatisfação do povo. Claro, a gente está vendo agora um cara agindo como um ditador no poder, né? Mas isso daí não é uma novidade. Se você for observar, que nessa época, vários outros países, na Europa principalmente, também agiam da mesma maneira, com o que a gente chama de absolutismo. Absolutismo é o poder concentrado totalmente nas mãos do rei, era exatamente isso que ele queria. Por que ele queria isso? Porque era a forma de governo que ele tinha visto o mundo inteiro aderir. Então, ele não ia agir contra. Uma vez que ele demorou tanto para conquistar o governo de uma nação, ele não ia perder isso de uma hora para outra. Então, os brasileiros começaram a reagir e surgiram esses movimentos que eram contrários à Constituição. Porque o que eles lutavam antes era pela Constituição, era por ter leis que ajudassem eles nas questões civis. E a Constituição se tornou, foi um veneno para eles. Então, eles começaram a agir contra isso. Então, na Bahia, tivemos ameaças de separação. Em Fortaleza, no Ceará, pediram para a família real, imperial, ir embora. Em São Paulo, a Constituição foi totalmente rejeitada, chegou a ser rasgada. Alguns exemplares, algumas situações que foram deixadas lá como documento. E em Pernambuco, o movimento de revolta foi para as ruas. Então, em Pernambuco, o que aconteceu aqui nesse período? Para vocês entenderem as revoltas. Houve a Confederação do Equador. O que seria isso? Imagina vários conflitos, várias ações de protesto contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Então, a gente já viu a Guerra dos Mascates, a gente já sabe o que é isso. Que é quando os senhores de Engenho lutaram contra o aumento dos impostos. Nós já vimos isso lá em Pernambuco, nós já vimos essa revolta bem detalhada. Tem vídeo no canal, se você quiser dar uma olhadinha lá também. Eles também colocaram um preço excessivo sobre o açúcar. E isso prejudicou demais a exportação do produto. Quando Francisco Paz Barreto foi nomeado governador da região do Pernambuco, as pessoas não queriam aquele cara ali. Porque ele também mantinha essa mesma postura centralizadora, absolutista do governo do Dom Pedro. Então, como as pessoas foram contra a nomeação dele, ele acabou renunciando. Depois que a população começou a pressionar, ele renunciou. E aí, quem substituiu ele foi o Paz de Andrade. O Dom Pedro, quando ele soube disso, ele exigiu que o Francisco Paz Barreto voltasse para o cargo. Mas, isso não aconteceu. Ele ignorou o pedido de Dom Pedro. E aí, o Paz de Andrade continuou no lugar. Quando foi em julho de 1824, ele proclamou a independência de Pernambuco. É como se Pernambuco tivesse se tornado um país independente, certo? E aí, ele começou a organizar a Confederação do Equador. Que seria uma espécie de denominação que seria dado àquele local ali, geograficamente. Não seria mais Pernambuco. Seria ali a Confederação do Equador. Por conta, justamente, do nível onde está aproximado da linha do Equador. Que divide o globo terrestre entre norte e sul. Sabe aquela linha que corta o globo bem no meio? Por ter sido ali naquela região, Pernambuco está ali naquela região, aproximado a linha do Equador. Então, esse era o nome que ia ser dado. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas, muitas vezes, eu cheguei a ver pessoas falando a respeito da separação do Nordeste do Brasil como uma república. Imagine o Nordeste do Brasil como um país separado do Brasil dentro aqui da América do Sul. A gente tem cultura para isso, tamanho. A gente tem tudo para isso. Então, chegou um momento que isso chegou a ser especulado. Esses integrantes desses movimentos aí, da Confederação do Equador, dessa insatisfação popular, chegaram a reunir aí algumas províncias da região Norte, da região Nordeste do Brasil, para chegar a formalizar essas separações. Esses movimentos separatistas aconteciam muito nesse período de 1820 até 1840. Por isso que a gente está contextualizando tudo aqui. A gente vai voltar a falar cada um deles bem devagarinho para vocês. Mas é importante uma introdução, senão vocês não vão compreender lá na frente. Então, esse movimento teve algumas pessoas que lideraram. Geralmente, eram pessoas cultas, que liam bastante. Como, por exemplo, o jornalista Cipriano Barata. Tinha um proprietário de jornal, um jornal chamado Sentinela da Liberdade, e Guarita de Pernambuco, que também era envolvido nessa luta. O Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, talvez você já deve ter ouvido falar disso. Eles eram todos envolvidos nessa situação, para terem uma independência, para se verem livres daquela opressão que Dom Pedro estava colocando sobre eles. Uma das medidas que eles tomaram foi lutar contra a escravatura. Então, eles eram a favor da abolição do tráfico de escravos. Claro que isso ia desagradar muito as pessoas que tinham a mão de obra escrava dentro das suas fazendas. Então, os donos das fazendas, os donos de latifúndio, a elite agrária, eles não aprovavam essa ideia. Então, quando eles começaram a pensar nisso, eles começaram a entrar num problema de decisão. Porque se eles defendessem a independência da confederação do Equador, eles iriam perder a manutenção do latifúndio, que era mão de obra escrava, que era mão de obra gratuita. Então, o povo começou a lutar contra a escravidão no Brasil, e aí os donos de latifúndio, os donos de terra, começaram a não agir da mesma maneira. Então, essa revolta começou a perder o pessoal da elite. Então, se tornou um movimento popular mesmo. A elite já não estava mais aderindo nessa situação. Então, agora a gente tem a massa do povo, e agora a gente tem a elite. Nesse sentido, vários líderes foram mortos, como forma de exemplo. A gente está vendo aqui o Frei Caneca, sendo colocado aí numa situação de morte também. Ele morreu fuzilado. Ele era chamado de Frei Caneca, porque quando ele era criança, ele vendia caneca. Talvez para levar dinheiro para a família, ou para estudar mesmo, no seminário, para se tornar padre. Mas ele foi morto fuzilado. Aqui, nessa imagem, a gente tem aqui o confronto entre as forças imperiais e os integrantes do movimento da Confederação do Equador. Então, realmente foram muitas guerras, morreram muitas pessoas. As batalhas eram sangrentas, duravam talvez anos. Como a gente pôde ver ali na hora que ele estava falando sobre a Guerra da Cisplatina, que é onde a gente vem agora. Foi uma guerra entre o Brasil e a Argentina por esse território aqui. E eles ficaram três anos lutando por isso. Então, tinha outras situações que vinham sobre a população, porque nesse momento aqui, vários outros países em todas as nações, principalmente na Europa, estão lutando pela sua independência. Aqui, não muito distante, aqui, 1776, os Estados Unidos, ele acaba conseguindo a sua independência, como a gente já estudou. Mas ele só teve a sua independência reconhecida depois de 1800. Então, aqui está muito recente, todo mundo falando da independência dos Estados Unidos e tal, a independência do Haiti, as massas que se juntaram, as massas populares que se juntavam, e eram um bando de escravos no Haiti que lutaram e conseguiram a independência do seu país. Então, esses discursos inflamavam as pessoas no mundo nessa época, de 1820. Então, o que aconteceu com o território da província Cisplatina? Cisplatina, né? Ela foi anexada ao Brasil na década de 1820, né? Ainda quando Dom João VI ainda estava aqui no Brasil, né? Mas a Argentina não queria deixar esse território ficar para o Brasil. Por quê? Porque aqui, nessa região, quem dominasse esse território teria o controle do Rio da Prata, né? O que é o Rio da Prata? Como vocês estão vendo aqui no livro, na página 11, né? É o principal acesso ao oeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Ou seja, quem dominasse essa área aqui ia ter acesso, né? Livre acesso para ir para um outro país, para você me articular ali o comércio, né? Então, você teria acesso mais rápido e garantido para você poder trabalhar com um livre comércio. Então, na verdade... Mas pode ser uma coisa muito boa, não? Ah, o povo pensa em dinheiro, né? Quando o povo pensa em dinheiro, aí eles ganham força. O problema justamente foi esse. Eles investiram tanto dinheiro nessa guerra que durou três anos que chegou no final, estava Argentina quebrada, Brasil quebrado e a Cisplatina se tornou independente, né? Ela foi e proclamou-se independente. E aí a região passou a se chamar Uruguai, né? Então, lutou, 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 nadou, nadou, nadou e morreu na praia, né? Além de ter sido um desastre terrível para os cofres brasileiros, né? Então, se eu tenho um problema econômico na minha nação e eu preciso pagar esse problema de alguma forma, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a população trabalhar mais, se tornar mais escrava, pagar mais impostos, porque eu preciso do dinheiro que eu investi na guerra, né? Então, ó, no final do século XVIII a bagunça estava grande aqui no Brasil. Por quê? A garimpagem, vamos colocar assim, né? A garimpagem de ouro parou porque simplesmente esgotou, né? Onde tinha aquele ouro de aluvião, né? Na beira do caminho, as margens dos rios que todo mundo caçava ouro e achava a hora que queria, né? Acabou, esgotou. Todo mundo, assim, extraiu o máximo que pôde e acabou. A venda do açúcar caiu, né? Ali na região de Pernambuco, que era a principal capitania que produzia açúcar de qualidade na época, né? Aí o império está quebrado, né? Economicamente por causa da guerra da Cisplatina. Quer dizer, o Brasil está na lama, né? O Brasil está na lama. Então, aqui nesse documento da página 11, a gente vê o seguinte, ó. Nas últimas décadas do século XVIII ocorreram o declínio da mineração aurífera e diamantífera no interior central do Brasil. Enquanto a economia açucareira enfrentava a concorrência dos produtores franceses e britânicos nas Antilhas. A gente falou disso aqui nas aulas passadas também, né? Enquanto o Brasil estava passando pela queda e o prejuízo da venda do açúcar, nas Antilhas, os franceses e os ingleses estavam ganhando muito dinheiro. Porque o clima era melhor, o açúcar tinha melhor qualidade, eles vendiam um preço mais barato e o Brasil ficou sem concorrência. Não tinha como. Então, o impacto imediato do declínio de São Domingos, uma economia dinâmica dominante em várias áreas de produção escravista, deu vida nova em velhas indústrias como a do açúcar e do algodão, além de abrir para a colônia a possibilidade de novas atividades produtivas baseadas no trabalho cativo. O impacto haitiano, falando haitique de novo, portanto, intensificou o sistema de plantation no Velho Nordeste, aumentando o número de engenhos e de escravos usados na produção açucareira. Ou seja, quando eles começaram a ouvir falar ali da independência do Haiti, eles quiseram prender o máximo de escravos que eles podiam, fazendo eles trabalhar cada vez mais, porque eles estavam com medo. Ouvir que um território que era dominado por escravos se tornou independente, para eles era um prejuízo muito grande. Então, a produção aumentou tão firmemente ao longo das décadas que o Brasil voltou a ocupar a posição de destaque como produtor mundial de 15% da produção global em 1805. O açúcar permaneceu até os anos de 1830 como a principal cultura de exportação brasileira em valor de produção. Eles começam a dar um up aqui, eles levantam, dá um up aqui bem legal, levanta a produção de açúcar por determinado tempo, não passa de 25 anos. Por quê? Porque eles começaram a subjugar o negro novamente no trabalho forçado. Lembrando que a abolição total da escravidão só aconteceu em 1888. Daqui para frente, a gente vai ver várias leis que foram criadas em épocas diferentes para a abolição da escravidão, mas não de uma maneira total, mas parcial. Aqui, a partir de 1830, a gente vê o quê? A gente vê o ápice. O que é o ápice? O aumento, o cume, o estratosférico momento do tráfico negreiro. Era uma mão de obra necessária que tinha que trabalhar lá no engenho de açúcar e quem tinha força para trabalhar no engenho de açúcar na cabeça do europeu eram os negros. Então, a produção de açúcar aumentou demais porque o tráfico de negros aumentou demais nessa época. Lembrando que a Inglaterra não queria isso. A Inglaterra queria que o Brasil deixasse de traficar negros porque eles eram capitalistas e na cabeça deles negro não tem dinheiro para comprar, negro não tem dinheiro para botar a economia para funcionar. Então, a Inglaterra ficava no pé do Brasil direto para que o tráfico de negros parasse. Mas o Brasil tinha muitos territórios para cultivar. Então, eles precisavam da mão de obra escrava. Não era só o açúcar que era cultivado aqui, mas também tinha o gado, a carne de charque, o couro, a cachaça, o fumo, enfim, era muita coisa. Então, quem trabalhava? Quem trabalhava eram os negros. Mas na região da Amazônia, quem trabalhava lá eram os indígenas. Muitos deles eram aprisionados para trabalhar, outros recebiam salário, mas variava muito esse trabalho. Aqui na época, a gente está vendo aqui a sociedade da época com a sua pirâmide social. quem ficava aqui no topo? Os grandes proprietários de terra, altos funcionários públicos da corte, né? Então, a elite está aqui. A classe média está aqui. Pessoas que estudaram, pequenos comerciantes, militares de baixa patente, algumas pessoas da igreja, médicos, advogados, eles estão aqui. Os trabalhadores livres são as pessoas que não tinham posses, né? Eram libertos, muitas vezes, até estrangeiros, mas eles trabalhavam remuneradamente, eles recebiam salário. Por último, os escravos. A base da pirâmide, né? Escravos que trabalhavam no cultivo do café, do açúcar, do algodão e tantos outros, né? Outros produtos. E também trabalhavam com os afazeres domésticos, tá? A grande massa da população na época era essa aqui, tá? Então, a população, basicamente, né? Ela tinha aqui os escravos que vinham forçadamente da África, né? E a partir aqui do século XVIII e XIX, a gente começa a ver esse comércio escravo aumentando, mas muito. Porque eles estavam começando a perceber que o Brasil ia ficar independente, que o Brasil não ia mais continuar mantendo a rigidez do império e que logo a escravidão seria colocada como uma situação de abolição. Então, eles começaram a pegar o máximo de escravos que eles podiam nessa época. Então, aqui a gente chama de corrida dos escravos. Não dos escravos, mas por escravos, né? A maior corrida de busca dos escravizados começa aqui nessa época, né? Pra aumentar ainda mais o cultivo da cana e do açúcar aqui no Brasil. Então, muitos escravos vieram pra cá pro Brasil nessa época, né? Aqui a gente tem um gráfico que pode mostrar pra vocês o aumento, né? A estimativa média, né? Dos africanos trazidos pro Brasil aqui na metade do século XIX. Vocês têm noção que no século retrasado, né? O século passado foi século XX, século retrasado, pouco menos de 200 anos, a gente ainda tinha escravo no país. Isso é uma loucura. Então, aqui, no período de 1821 até 1830, é o período que teve o maior pico, né? De procura, de busca e aprisionamento de escravos aqui no Brasil, né? Então, a influência da Europa no Brasil, ela veio com força, né? Por quê? Quando os portos foram abertos às nações amigas, em 1808, vieram muitas pessoas pra cá, né? cabeleireiro, perfumista, joalheiro, né? Esses profissionais, eles acabam contribuindo pra influência dos costumes europeus sobre a elite brasileira. A maneira de se perfumar, de se vestir, né? Lembrando que os europeus, como curiosidade, né? Tinham o costume de não tomarem banho, porque a região da Europa é uma região muito fria. Então, eles acabaram desenvolvendo fragrâncias de perfume que pudessem ser utilizadas ali, né? Pra evitar os maus odores. Então, eles trazem esse tipo de produto pro Brasil. Mas aqui é um clima tropical. Não tem como não tomar banho todo dia. Mas isso era vendido aqui, comercializado aqui, divulgado aqui. Aí os cabelos passam a ter, né? Uma ideia diferenciada. As pessoas começam a usar aquelas perucas brancas, né? Que vocês veem, né? Nas imagens aí desse período. Enfim, esses profissionais começam a vir pro Brasil e começam a ditar regras, começam a ditar a moda no Brasil. Quem era abastado, quem tinha dinheiro, né? Que fazia parte aí da elite, né? Ganhava notoriedade, popularidade, ia passar aí as festas, né? Com a corte, roupas bonitas, cabelo, né? Da moda. Então, a elite recebeu esses hábitos, né? De uma maneira muito assim, a abraçar mesmo, né? Eles queriam copiar os europeus porque eles achavam que os europeus eram mais civilizados. Então, eles queriam, assim, parecer mais cultos, mais intelectuais, né? Mas, tinha uma parte da população que não tinha dinheiro pra isso, né? Então, o divertimento deles eram o quê? Eram os botecos, né? Era a cachaça, era as boates, né? Que nem era boate na época, né? Era chamado... Como que era chamado? Deixa eu ver se tem aqui o nome. Não sei se eram tabernas, mas a gente vai chamar de cabaré pra vocês entenderem. Mas eram os cabarés mesmo, assim, sabe? Então, o cotidiano da corte tinha muitas festas, né? As festas... Cabaré. Oxe! Cabaré é como você entende na essência da palavra mesmo. O que foi a... O que? O que é? O que é o senhor falando aí, o cabaré? O que é o cabaré? O que é o cabaré? O que é o cabaré? Era mesmo. Tinha mesmo fazer o quê? Era mesmo. Aí, o que eles faziam, né? Eram essas festas, né? Que aconteciam aqui no Brasil e eles misturavam, né? Estou agora falando do pessoal da elite, né? Eles faziam festas religiosas. Tudo que era feriado religioso tinha uma festa. Era aquela procissão, muita comida, né? Era a regência aí do exército, né? A realeza. Se tinha aniversário de algum integrante da família real também, era festa. O clero tinha que estar presente, né? O clero é o pessoal, né? Da igreja católica. E eram feitas assim aqueles festejos, né? Bem grandes. E esse dinheiro era para com o quê? Essas festas eram para com o quê? Com o dinheiro do povo que trabalhava, né? Então, a gente vê que essa postura ela era de vinda realmente aí da Europa da época. Então, Dom Pedro I ele faz uma tentativa aí de iniciar aí, né? De incentivar o ensino do direito dentro das escolas dentro das faculdades, né? Começa a criar cursos em São Paulo em Olinda, né? No Pernambuco e homens eram os frequentadores, né? As mulheres não frequentavam essas escolas esses espaços porque elas eram preparadas para o casamento então elas tinham que saber lavar, passar, cozinhar e serem boas mulheres mães de criança e caladinhas fica quieta e não fala nada entendeu? A mulher não tinha instrução a mulher era burra nessa época porque ela não estudava não é que ela era burra de inteligência não é isso a mulher não tinha direito a cultura ela não tinha direito a estudo nessa época diferente do que a gente tem hoje graças a Deus então de acordo com a Constituição de 1824 o ensino aos pequenos deveria ser gratuito mas a criação de escolas recebeu muitos empecilhos então o primeiro reinado não teve muita diferença do que era antes agora a gente está no Brasil império não foi muito diferente do que foi a monarquia a maior parte da população brasileira não tinha benefício nenhum e a maior parte da elite é que tinha todo o poder a escravidão permanecia isso não mudava ao contrário só aumentava e aí quando vinha alguns embaixadores comerciantes europeus americanos pra cá eles tinham uma visão diferente né tudo era mostrado como se fosse muito bonitinho como se fosse muito organizado né pra que as pessoas ao olhar pro padrão brasileiro tivessem uma boa impressão mas no fundo no fundo não era nada disso tanto é que o Debré que é o cara que a gente sempre fala pra vocês o Jean-Baptiste Debré ele registrava né o que acontecia no cotidiano da nação brasileira né então tá aqui ó uma imagem de Jean-Baptiste Debré né festa do divino né então tá aqui qual o nome da festa retratada você vai colocar aqui ó aqui no cantinho em algum lugar né festa do divino né o que que ela celebra e como que ela é comemorada né deixa eu pegar aqui pra vocês as respostas pra ajudar vocês aí com o gabarito tá bom pega aí o seu seu lápis sua borracha que a gente tá fazendo já a atividade aqui da página 15 que que é isso ô rapaz eu também tô aqui só por Deus de pé eu não tirei aquele cochilinho da tarde no almoço que hoje não deu tempo chega que a minha cabeça tá pegando fogo negra rapaz nem bem é a página 15 ué cadê 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 a página 15 gente do céu minha cabeça hoje tá assim ó pendendo pra frente ei Patrícia oi senhora ama todo mundo oitavo ano aqui como é que é senhora ama nós todos com certeza eu vou passar só 3 pode eram 5 vou passar só 3 pode só 3 tá bom cadê PH PH saiu porra tô aqui PH você acha que vai pintar PH hoje ora se não ô que massa sério mesmo PH por isso você queria que eu fosse né que massa mas não vai passar online não vai transmitir online não vai você é doido cara que louco não vamos ver vamos ver glória a Deus glória a Deus tô feliz fiquei feliz tá bom só em homenagem ao PH a gente vai ter só 3 atividades tá bom dá 5 vai ser só 3 tá bom pronto ó a número 2 você vai colocar assim ó como que ela é comemorada né deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui aqui são vamos colocar assim ó é uma das festas mais importantes né as festas portuguesas os meninos tocavam tambor e pandeiro e andavam pela cidade pedindo dinheiro pedindo doações com esse porta bandeira aqui na frente ó tem esse monte de menino aqui ó vinha atrás né do porta bandeira né tocando flauta tocando tambores né tocando pandeiros tocando às vezes violões e pedindo né donativos pedindo ofertas ó o cara aqui pedindo ó ofertas para as pessoas certo então era assim que era feita essa festividade chama-se festividade como é que é festividade do imperador divino e pra que que era esse dinheiro a festividade tinha seus preparativos iniciados com a coroação de uma criança que seria o imperador divino ricamente vestido ah tá era pra fingir a coroação de um menino nossa mano só pra pegar dinheiro do povo olha ei tia é pra fazer um gabarito é não eu tô dando as respostas pra vocês já né e aqui a três é o que você mais teve né de chamar atenção aqui nessa nessa imagem o que que te chamou mais atenção tá então aqui é pessoal tá mas aqui o nome da festa é festa do divino e ela é celebrada assim os meninos se vestem né bem bonito são saem na rua atrás de um porta bandeira um cara sai pedindo dinheiro enquanto os outros tocam né com tambores com violões e com os os pandeiros né a gente volta aqui na página 13 naquele gráfico olha que a gente viu ó esse gráfico aqui ó a pergunta é assim com base com base na análise do gráfico e em seus conhecimentos indique a década em que houve o maior número de escravizados traficados no Brasil e por que isso aconteceu ah isso aí é fácil né isso aconteceu aqui ó na década de 1920 até 1930 né e isso aconteceu por que olha aqui ó foi quando foi quando houve o maior número de escravizados dos traficados para o Brasil né a conjuntiva de fatores para essa disparada incluindo o revivamento da cultura da cana de açúcar em detrimento do cultivo do Haiti que favoreceu a economia brasileira e colocou o Brasil novamente em posição de destaque em relação a essa produção demandando mais mão de obra isso eu vou colocar aqui em termos um pouco mais compreensivos e mais resumidos é da década de 1921 a 1930 e houve o reavivamento da cultura da cana de açúcar né favorecendo uma escravidão em massa nesse período para aumento da produção do país pronto você tem que entender que em 1920 de 1921 a 1930 aumentou muito o número de escravos por causa da plantação da cana de açúcar né que foi influenciada aí por conta das questões do Haiti né e eles aumentaram aí a produção nesse período por isso que teve muito escravo que veio pra cá pro Brasil nessa época foi a época que mais escravos vieram parar no Brasil tá e aí a gente vai pra um verdadeiro ou falso lá na página 10 e aí acabou tá bom Tia você pode repetir a do gráfico eu tô projetando a do gráfico agora você tá conseguindo ver se ficar muito difícil pra vocês verem vocês dão duas batidinhas na tela que ela dá uma ampliada o ideal aqui é vocês lerem a resposta mas fazerem as suas palavras né vocês podem dizer que devido ao reavivamento da cultura da cana de açúcar né foi o período que teve maior número de escravizados vindos pro Brasil né aumentou a cultura do açúcar né da cana de açúcar então trouxeram mais escravos pra cá nesse período certo é pra mandar pra senhora Tia é vamos mandar a 10 a 13 e a 15 vou pegar que hora que vai selar o negócio acho que vai ser 7 horas pronto eu tenho que estar ligada nessa hora eu tenho que estar ligada no facebook se ela quer passar ao vivo acho que vai viu eu tava aí rapaz mas eu não posso vamos lá pra número 10 pode ir pra 10 pode pode então vamos aqui pra 10 a 10 é verdadeiro ou falso aqui ó é primeira a confederação do Equador teve como estopim a indicação de um governador indesejado pela população para a província de Pernambuco isso é verdadeiro ou falso? verdadeiro verdadeiro isso é verdadeiro verdadeiro sem dúvida a segunda a insatisfação da província pernambucana envolvia diversos fatores a política autoritária de Dom Pedro I primeiro a dissolução da Assembleia Constituinte e o favorecimento dos portugueses dado pelo imperador verdadeiro ou falso? verdadeiro verdadeiro também verdadeiro muito bem a próxima a eclosão do conflito levou a proclamação de uma república autônoma e a formação da confederação em todas as províncias do nordeste falso falso não aconteceu isso não aconteceu vai estar onse o governo formado pelos revoltosos foi bem sucedido e resistiu alguns anos às investidas de Dom Pedro I tornando-se exemplo de resistência republicana no país não sei não sei não estava indo tão bem acho que me deu errado essa é falsa falsa também não agia não resistiu não Dom Pedro foi lá e quebrou as pernas mesmo a punição dos participantes do movimento foi exemplar porque eles desobedeceram e desafiaram a ordem do imperador que não admitia afrontas às suas decisões como demonstrado no episódio da elaboração da constituição verdade isso aí verdadeiro é matou frecaneca na frente de todo mundo como exemplo né então verdadeiro verdadeiro falso falso verdadeiro tá bom aí vocês vão fazer o que agora vocês vão tirar foto pra mim da 10 da 13 e da 15 e aí a gente encerrou hoje por aqui na próxima aula a gente vai ver aí a questão da abdicação de Dom Pedro né tadinho vai abdicar o trono e vai mandar Dom Pedro II sentar nele e um detalhe pra vocês vocês sabem já né Dom Pedro sai de cena com um filho pequeno no lugar cara o menino tinha 5 anos de idade sei não é por isso que Brasil é Brasil né agora a gente tem um tempinho aqui de uns de uns 8 minutos tem tempinho não tem tempinho não não vamos ver uns videozinhos não tem não não sério nada não oi Pipi acabou o Cine tá o Cine não vamos ver vídeo de ninguém sério não tem não como ver o Cine tocou o Cine tocou vai embora o Cine vai tocar eu pensei que a gente ia ter videozinho mico não tem tocou tocou o Cine tocou o Cine Tocou Tchau.